Olá, está começando mais um Elas no Comando. Elas no Comando de Suas Próprias Vidas. Olha, estudos que analisaram os impactos emocionais da pandemia da Covid-19 e também das vacinas na vida reprodutiva das mulheres mostram alterações sobre o ciclo menstrual. Estas mudanças podem impactar na libido e na fertilidade das mulheres. Para tirarmos estas e outras dúvidas, eu vou conversar a partir de agora com a médica ginecologista Jaqueline Mazotti. Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao programa Elas no Comando. Oi, Aline. Muito boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar mais uma vez aqui nesse programa sobre saúde feminina. E temos um tema muito importante hoje, Covid e ciclo menstrual. Muitas pessoas acreditavam que não tinha interferência, que as vacinas não interferiam, ou até mesmo que a infecção do Covid não interferia no ciclo menstrual, mas não é bem assim. Os estudos estão mostrando que tem interferência sim e que a gente pode dar a informação para que se você estiver passando por algum período desses, você já saber exatamente como agir e falar, ah, é da vacina e ficar mais tranquila também. Sim, olha, num tema como esse eu gosto sempre de lembrar ali que na pandemia as mulheres, a gente vai falar aqui sobre como ela afetou a saúde das mulheres, ou seja, um dos aspectos, mas eu gosto sempre de lembrar também que as mulheres estiveram ali na linha de frente também, no combate, nos hospitais de campanha, nos postos de saúde, enfim, durante todo o ciclo. A gente falou sobre isso aqui ano passado bastante, da força de trabalho das mulheres no combate à pandemia e a gente sempre retoma, hoje a gente vai retomar aí falando de como afeta esse aspecto da vida das mulheres, mais especificamente a questão reprodutiva. E aí vários estudos foram feitos sobre as sequelas da Covid-19, né, Jaqueline? A gente já viu aí também queda de cabelo, né, questões cardíacas, várias questões que afetam mais as mulheres nas sequelas da Covid. Hoje vamos falar dessa questão reprodutiva e do ciclo menstrual e eu queria que você trouxesse aí esses estudos que foram pipocando ao redor do mundo, falando dessa associação, né, entre uma mulher que já teve Covid-19 e que sentiu seu ciclo menstrual aí se alterar de alguma forma. Então, primeiramente, a gente tem a questão do estresse. Então, passava uma pandemia, a gente tá passando por essa pandemia desde 2020 e várias pessoas passaram estresse de vários tipos possíveis, estresse físico, estresse mental, perder um parente, ver um parente internado grave, não saber exatamente, questões financeiras também, de ver os negócios se modificando, algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas perderam pessoas que amavam e isso tudo gera um estresse. E esse impacto desse estresse no nosso corpo, no nosso corpo diante de uma reação forte, acaba sim alterando o ciclo menstrual, né. A gente sabe que nossas emoções, elas são regidas pelo nosso, é, o portal do nosso cérebro. Então, a gente tem no nosso cérebro o estresse, quando a gente tem um aumento muito intenso do cortisol, a gente tem uma toda alteração hormonal. Então, o fato de você estar passando por um estresse intenso da pandemia já é o suficiente pra ver alterações do ciclo menstrual. Algumas aumentam a prolactina, fazendo com que não consigam ovular, não consigam menstruar. Outras acabam tendo um muito mais sangramento. Agora, em relação à infecção do COVID, a gente sabe o seguinte, o COVID, ele altera o sistema imune. E no útero, nós temos receptores do sistema imune no endométrio. Então, no momento que a gente está passando por uma infecção de COVID, tem chance, sim, de haver um escape menstrual, ou até mesmo descida da menstruação. Existe também a possibilidade de haver, como tem uma alteração da coabulação, devido ao COVID, que o COVID, ele é inflamatório, pode haver, sim, uma alteração do ciclo menstrual. Então, foram feitos vários estudos. É claro que, em 2020, a gente não tinha como saber se afetava ou não afetava. Primeiro, haviam somente hipóteses. E aí, começamos a ter estudos. Então, nós tivemos nosso primeiro estudo, em 2021, nós tivemos um estudo lá nos Estados Unidos, que fizeram um estudo mostrando que havia, sim, alteração do ciclo menstrual. A maioria das entrevistadas disseram que havia um prolongamento do sangramento. Então, por exemplo, se a mulher, ela sangrava sete dias, ela ficava sangrando, tipo, oito, nove dias. Então, havia essa alteração, sim, certo? Jamais. Sim. Pessoas até que passaram da menopausa, pessoas que já estavam, já tinham 60 anos, já não menstruavam há anos. Com a infecção do COVID, o endométrio foi estimulado e tiveram, sim, alguns escapes. Então, sim, isso teve alteração. Temos estudos e temos estudos recentes, até, que lançaram na Universidade de Lavras, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. Eles fizeram um estudo com vários entrevistados, estão nominando por umas oitocentos entrevistados, e eles perceberam que, sim, havia essa alteração. Então, muitas mulheres relataram. E não somente com a infecção do COVID, mas também com as vacinas. Jaqueline, é muito importante esse panorama, e vou até trazer um dado aqui, né, do estudo feito pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, que diz que 77% das mulheres entrevistadas relataram, né, que seus ciclos menstruais apresentaram alterações, né, ciclos que eram considerados normais ou regulares, digamos assim, e que após a infecção do COVID, né, apresentou alteração. 77% nesse estudo de Lavras, mas são vários estudos, né, que estão apontando isso. E aí eu queria voltar um pouquinho de uma parte da sua fala, Jaqueline, que você diz da relação entre, né, o sistema imune, que é, digamos assim, onde preferencialmente a COVID ataca, e o endométrio. Explica melhor pra gente um pouquinho essa relação. Então, nós temos receptores, é porque muitas pessoas acreditam que sistema imune é somente, assim, ah, são os gângulos linfáticos, mas nós temos o sistema imune em todos os órgãos do nosso corpo. Então, no momento que a gente tá passando por uma infecção por COVID, todos esses receptores, eles são estimulados. No endométrio e no tecido ovariano, nós temos também esses receptores. Então, o que que acontece? A infecção por COVID, ela é inflamatória, ela vai inflamar o endométrio. Então, essa inflamação, ela pode fazer com que haja um aumento, uma proliferação do endométrio, que faça com que haja mais sangramento do que o costume. Além disso, essa inflamação pode gerar dor. Então, acontece muito em mulheres que estão com infecção do COVID, é a menstruação começar a ser um pouco mais forte. Forte, não no sentido apenas do fluxo menstrual que vai aumentar, como também número de dias e também em forma de desmenorreia. A menstruação começa a doer mais, você tem mais cólica menstrual, certo? Mas isso não é pra sempre, tá? Não vai durar pra sempre. E isso geralmente dura cerca de um mês, dois meses, no máximo três meses. Então, assim, existe uma alteração da fertilidade momentânea. Então, isso não vai alterar pra sempre, o seu ciclo não vai ficar assim pra sempre, mas existe essa alteração sim. Jaqueline, tem um outro ponto que tá relacionado também à COVID, mas que não é já agora especificamente com a infecção, mas sequelas em relação à vacina, né? Quando se toma a vacina da COVID-19, também se detectou aí alterações no ciclo menstrual, no sistema reprodutivo. Quais são os principais sintomas aí de que a vacina alterou o ciclo menstrual da mulher? Então, na verdade, tem um estudo recente que lançou esse ano, da Reproductive Biomand, que foi feito lá no Reino Unido, lançou em janeiro de 2021, começaram os estudos e fizeram estudos com 177 indivíduos. 25% falaram que havia aumento do volume. As vacinas que foram avaliadas foi a vacina da Pfizer, da Janssen e da Moderna. A gente não tem a Moderna aqui no Brasil. Então, os estudos que a gente tem, a gente não tem com AstraZeneca, a gente não tem estudo com Coronavac. Nós temos estudos com essas duas vacinas. E tiveram mulheres que tiveram alteração sim do ciclo menstrual após a vacina, certo? E tiveram mulheres que sentiram realmente um ciclo um pouco aumentado. Então, 25% sentiram o aumento do volume e 28%, a alteração do ciclo começou a ser um pouco maior. Então, em vez de 7 dias, 8 ou 9 dias, certo? Mas mostrou-se que era uma coisa temporária. Cerca de dois meses, no máximo, voltava ao normal. E tudo isso acontece por conta do sistema imunológico que é ativado. Ah, mas isso só acontece com a vacina do Covid? Não. Foram feitos já vários estudos. A gente sabe que existem várias vacinas. Existem, atualmente, nós temos 5 bilhões de pessoas vacinadas para o Covid, né? E aí, a pesquisa mostrou-se que sim, sangramento intenso pode acontecer com outras vacinas. Então, pessoas que tiveram vacina de... Foram vacinadas para hepatite B, vacinadas para febre tipoide e vacinadas para HPV, podem ter, sim, alteração no ciclo menstrual seguinte. Então, se você menstruou hoje, se você fez a vacina hoje, no próximo ciclo, próxima menstruação pode ser que venha um pouco mais forte, mais intensa. Mas não significa que isso vai ser sempre, certo? Então, isso, essa alteração, essa alteração, tanto da questão da menstruação quanto hormonal, que pode haver alteração hormonal também, é por conta da vacina. Mas a gente não está desencorajando a vacina aqui, gente. Por favor, a gente está falando que as vacinas salvam vidas. As vacinas são importantes, sim. É importante que as pessoas se vacinem para que a gente consiga conter. E a gente só conseguiu a abertura que a gente está tendo atualmente, que muitas pessoas estão nas ruas já, sem máscara, né? Por conta das vacinas. Se a gente não tivesse as vacinas, a gente estaria ainda no mesmo caos do começo da pandemia. Então, nós temos, sim, as vacinas são importantes, mas elas podem causar essa alteração momentânea, tá? Então, se você está querendo engravidar... Então, por que é importante a gente dizer isso? Se você está querendo engravidar, então, o seu período fértil pode ficar um pouco alterado naquele ciclo, tá? Se você está usando um método de bilis, um método comportamental, então, porque tem pessoas que fazem o uso da tabelinha para poder fazer o controle de natalidade. Então, naquele mês pode estar comprometido e você pode acabar engravidando, aumentar o risco de falha da sua tabelinha. Então, isso é importante a gente dizer. Se tiver alteração no ciclo menstrual, pode ter essa alteração também para esses grupos, essas pessoas que querem engravidar ou que usam métodos comportamentais. Muito importante esse alerta seu em relação à vacina, Jaqueline, até porque essas alterações são temporárias, né? Então, assim, talvez é importante a informação, mas não no sentido de alarmar as pessoas, né? É importante que você faça essa ponderação. Eu queria frisar também que todos esses estudos são relacionados, né? Estão relacionados a relatos de mulheres, né? Mulheres que responderam questionários também, né? Colocando que alterações identificaram e etc. E, nesse sentido, eu queria te perguntar também em relação à TPM, né? Porque foi também identificada, a partir das respostas das mulheres, alterações na TPM, né? Nesse pré-ciclo, né? Nesse pré... na pré-menstruação. Então, que alterações foram essas? Pelo menos as mais destacadas. Então, a TPM, ela é classificada por tensão pré-menstrual, conjunto de sintomas, numa semana, cerca de uma semana antes da menstruação chegar, certo? Então, sintomas como dor de cabeça, irritabilidade, compulsão por doces, dor abdominal, agressividade, até mesmo alteração da libido, podem acontecer nesse momento. Existem, na verdade, mais de 150 sintomas para a gente classificar uma TPM. Então, temos sintomas, muitos sintomas para a gente classificar uma TPM. E por que a vacina, por que o COVID pode aumentar a TPM? O que que acontece? Como a vacina, ela também vai alterar o receptor do estrogênio no ovário, pode haver uma alteração hormonal naquele ciclo. Então, naquele ciclo, por aumentar a inflamação, existe uma chance maior de dores, de desconforto. Pode haver até uma alteração de aumento de estrogênio em relação à progesterona, fazendo com que haja mais sintomas. Então, dor nas mamas, dor de cabeça, né? Cólica, pode acontecer nesse período. E é temporário, não significa que você vai ficar assim para sempre, certo? É como se fosse uma inflamação mesmo. A gente, quando tem uma inflamação, por exemplo, quando, mal comparando, quando a gente tem atos de vida que são inflamatórios, a pessoa se alimenta com muito carboidrato, fritura, não faz atividade física, são atos inflamatórios. Então, esses atos inflamatórios podem aumentar a TPM. Mal comparando, o COVID, ele é inflamatório. Então, tudo que a gente fala de inflamação do corpo, a gente tem chance de ter essa TPM mais forte, certo? Então, o TPM, o COVID pode aumentar e também a vacina pode aumentar até a TPM. Mas é temporário. Ótimo, ótimas explicações. Agora, eu queria trazer uma questão que eu acho importantíssima, fundamental, que surgiu também na pesquisa da Universidade de Lavras, é que, ao perguntar para essas mulheres sobre as alterações, também foi identificado que muitas delas não conheciam, né, de forma suficiente o seu próprio ciclo menstrual, né? Porque, ao começar a refletir sobre, né, se detecta que não se conhecia. Queria que você trouxesse aí algumas reflexões sobre isso, porque acontece todo mês, né, para algumas mulheres. E como é que a gente faz para sanar essa falta de conhecimento, Jaqueline? Pois é, hoje eu trabalhei o dia todo e, assim, eu estou aqui no consultório desde 7 da manhã e eu fui observando isso mesmo. Eu fui conversando com as pacientes e eu fui percebendo que muitas delas não anotavam o ciclo menstrual. Então, não sabiam quando é que era o período fértil. Vieram pessoas que disseram que estavam fazendo tabelinha, mas não sabiam nem quando é que era o período fértil, qual foi a última vez que menstruaram. Existe, eu acredito que o problema maior está sendo falta de educação sexual mesmo nas escolas. Então, no momento que as pessoas entendem mais sobre o próprio corpo, desde criança mesmo, as meninas deveriam ser encorajadas a notarem o próprio ciclo menstrual, a entenderem qual é a variação do corpo delas, o que elas sentem durante o ciclo menstrual. No momento que a gente consegue identificar todas as fases do ciclo menstrual, a gente consegue ter uma noção maior do que acontece com a gente em forma de várias coisas, inclusive das emoções. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma TPM forte, então, assim, eu vou fazer alguma coisa para que eu me sinta melhor. Se eu estou muito reativa, se eu estou muito agressiva no TPM, eu vou simplesmente tentar contornar isso para que eu consiga me sentir melhor. Então, assim, é importante você conhecer o próprio corpo, conhecer o próprio ciclo para você lidar com as emoções do ciclo. E sim, as mulheres, elas não têm noção sobre o próprio ciclo. Muitas delas não anotam, muitas delas não sabem quando é o período perto delas. Muitas delas não sabem qual é o período que elas deveriam ovular, qual é o período que elas vão menstruar, quando é que vai vir a próxima menstruação. Então, isso é muito difícil a gente lidar com isso. E, assim, também a informação de que as mulheres que usam contraceptivos, se você usa uma pílula, se você usa uma injeção, você não tem o período fértil. Na verdade, você não tem nenhuma menstruação, você tem um sangramento de supressão. Você para de dar hormônio naquele momento e você sangra. Então, a menstruação é dada pelo próprio hormônio da pessoa. Então, o que foi excluído da pesquisa, essas pessoas que usavam anticoncepcionais. Porque, simplesmente, elas estavam com método hormonal, elas estavam com bloqueio do ex-hormonal. Não havia como você saber se a pessoa tinha menstruado ou porque esceceu a pílula, ou porque a absorção não foi boa, ou porque, pelo menos, ou porque acabou entrando em contato com o Covid ou com a vacina. Então, foi excluído. Então, não tem como você chegar para uma pessoa que usa a contracepção. Não que a contracepção seja ruim, mas o objetivo da contracepção é justamente evitar o período fértil. E, simplesmente, é isso. Então, mulheres que usam contraceptivos não participaram da pesquisa, não tem período fértil, mas as que tem, elas precisam conhecer sobre o próprio ciclo. Anotar, saber um pouco mais sobre o seu humor, sobre os seus sintomas, sobre, até mesmo, seus gostos alimentares e energia, que a nossa energia muda ao longo do ciclo. Inclusive, você pode planejar um treino, uma alimentação, de acordo com o seu ciclo menstrual também, para você otimizar e você aproveitar cada fase do ciclo. Olha, Jaqueline, já que a gente está falando sobre isso, acho que seria importante a gente colaborar aqui com informações de onde encontrar, como pesquisar a melhor forma de acompanhar o ciclo. Fora a consulta, orientação do ginecologista, como ficar realmente, tomar posse aí desse processo do ciclo menstrual, sem dúvidas, sem ficar com receio das informações? Olha, na verdade, assim, a forma mais simples e mais fácil de toda mulher acompanhar é baixar um aplicativo que é gratuito. Você pode, se você está, se você tem um telefone, se você tem acesso na internet com esse telefone, você já pode baixar um aplicativo que é gratuito. Então, tem aplicativos, certo? Você pode fazer acompanhamento do ciclo e ele calcula, mas, assim, ele tem alguns erros, né? Então, assim, você pode, simplesmente, pegar seu velho calendário, não precisa ter internet, não precisa ter celular, é só você pegar o seu calendário e você anotar a sua menstruação. Então, eu vou dizer aqui qual é o parâmetro normal, certo? Então, normal é você sangrar de dois até oito dias. Isso é normal, certo? Se você sangra menos do que dois dias, não é normal é você procurar o ginecologista. E se você sangra mais do que oito, também não é normal. Nosso ciclo menstrual, ele pode durar, no mínimo, entre uma menstruação e outra, de 21 até 35 dias, certo? Passou o ginecologista não é normal, foi menos do que o ginecologista também não, tá? E o volume da menstruação, a gente tem de 20 até 80 ml no ciclo todo, certo? Então, se você passou desse patamar, dessa medida, você realmente tem algum estudo. Então, é importante que você avalie isso e acompanhe. A gente consegue fazer uma tabelinha, a gente consegue determinar o período fértil depois de seis meses, anotando a menstruação. No momento que a gente anota a menstruação, a gente consegue fazer um cálculo do período fértil. E o cálculo do período fértil pode não ser tão simples, mas, depois de um tempo, você consegue entender. Você vai pegar o ciclo mais culto e vai diminuindo de 18, e o ciclo mais longo, você vai diminuindo de 11, e você vai fazer uma conta. Então, assim, sugiro você procurar um ginecologista para fazer a conta junto com você. Eu costumo fazer a conta, às vezes, com algumas pacientes que chegam com essa dúvida, a gente faz a conta. Eu falo isso nas minhas redes sociais também, compartilho o vídeo, para mostrar como é que faz o cálculo do período fértil, que não é tão difícil assim, tá? E, simplesmente, a gente tem que acompanhar para saber o que realmente a gente pode fazer para acompanhar o nosso ciclo e conhecer o nosso período fértil. Bom, não é tão simples assim, mas ficou aí todo o passo a passo, né? As pessoas podem voltar um pouquinho o vídeo e rever para poder acompanhar e anotar aí os números que a Jaqueline falou. A gente está se aproximando aí para o final do programa, e eu queria conversar um pouquinho sobre o que fazer quando uma mulher detecta que houve alteração por conta da Covid ou houve alguma alteração temporária por causa de alguma dose da vacina. Quais são as recomendações que você colocaria para essas mulheres? Bom, a primeira coisa é não se desesperar. Por quê? Porque, simplesmente, é esperado. Uma parcela da população vai ter alteração no ciclo menstrual com a vacina do Covid ou com a infecção do Covid. E está tudo bem. Não significa que você vai ficar infértil, não significa que você vai ter um problema de saúde ou que vai ser sempre assim. Eu oriento vocês usarem, vocês que não querem engravidar, usarem o preservativo. Entendeu? Na verdade, a gente orienta a usar o preservativo sempre, que é o único método que vai evitar a infecção sexualmente transmissível. mas, se você não usa e você está usando somente a tabelinha, o método comportamental, oriento, você usar o método adicional também. Certo? Ah, se querem engravidar, por favor, tenham paciência. Certo? Isso vai passar, então, de mais ou menos um mês, dois meses, para que você consiga voltar a acompanhar o seu período fértil. Tá? Se você tiver dúvidas sobre o período fértil, na farmácia, vende os testes de ovulação. Você consegue fazer as tirinhas, né? Você tem os testes de ovulação, você consegue fazer, você faz o teste todos os dias, compra as tirinhas e você consegue detectar quando está ovulando. Então, se você quiser fazer a tentativa, pode, mas se não, você tem a paciência que você, nos outros ciclos, você vai conseguir voltar ao seu normal, tá? E orientar a ter um estilo de vida saudável, gente. Na verdade, a gente tem que orientar todo mundo a ter um estilo de vida saudável, porque é a única forma que a gente tem para a gente conseguir prevenir doenças. Então, muitas pessoas que estavam inflamadas acabaram tendo complicações de covid, né? Então, a gente sabe que obesidade era um fator de risco, era um fator de risco para a gravidade, né? Não para a infecção, porque infecção todo mundo pode pegar, mas para a gravidade, né? Diabetes, perfeição. Então, assim, quando a gente tem essas comorbidades, a gente tem chance realmente de gravidade pelo covid e é muito importante que a gente tente prevenir. E a maneira que a gente tem que prevenir é fazer atividade física, alimentação o mais saudável possível, dormir bem, controle do estresse, beber água, é o que a gente pode fazer para a nossa saúde. Seja para o nosso ciclo menstrual, seja para a nossa saúde quanto homens, quanto mulheres. Jaqueline, muito, muito obrigada pelas informações de hoje. Acho que foi importantíssimo esse bate-papo aí para orientar, trazer algumas informações importantes desse acompanhamento. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu agradeço. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada por estar aqui de vídeo de espaço. Foi muito bom. Maravilha. Até a próxima, Jaqueline. Bom, até. E, antes de terminar, eu queria trazer aqui o quadro Dica do Elas. Olha, a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz lança na próxima quinta-feira o livro A Vestida, com 15 contos que traz temas como o antirracismo, o feminismo e os problemas sociais do país. Nas palavras da escritora, abre aspas, estes temas sempre estarão presentes no que escrevo, ainda que de forma indireta, por dois motivos. Primeiro, porque estão na minha trajetória de mulher negra no Brasil, que nasceu na segunda metade do século XX e está vivendo sua vida adulta no século XXI. Não há como despir o meu pertencimento quando escrevo. Segundo, porque são assuntos que tocam profundamente a minha coletividade, ou seja, os meus filhos estão profundamente mergulhados neles, meus netos estarão. Está aí a dica do livro A Vestida, da escritora Eliana Alves Cruz. E a gente finaliza o Elas no Comando com o Dicas. Obrigada pela companhia. Continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2. No Twitter, é o arroba TV Alese. Acesse o QR Code no canto inferior esquerdo da tela, que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Você pode conversar com a gente também para dicas e sugestões no 79988483198. Até o próximo Elas no Comando. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho